O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mais uma casa macabra, né? Só pra finalizar, pelo menos tá de dia Isso, isso me deixa mais tranquilo Como está de dia, eu fico mais tranquilo Caralho, mas olha essa casa, velho Tá sem parede ali Ai, tem vidro quebrado no chão Gravador Peguei uma seringa, peguei P35, cacetete Cara Cara, tem tudo aqui, uma casa abandonada Que tem tudo Caraca, às vezes de policial, mano Vem por aí Tava bom demais pra ser verdade Eu vou ter que ir pro porão da casa abandonada Ai, quebrou, caralho Um monte de Samara, caralho Fudeu, fudeu, tá tudo bem Calma, calma, Alan Matei Matei, matei, tá tudo bem Tava bom demais pra ser verdade esse jogo da porra Caralho É, mano Pelo menos eu tô vendo os passarinhos cantar Mano, tem muita Samara, velho E eu não peguei o cacetete, eu tô sem munição Quer dizer, estarei sem munição Puta merda Ai, seringa Pelo menos eu tenho muita seringa Duas E só vem munição pra aquela arma nova lá P345 Eu fiquei com essa arma velha, porque eu sou um otário Samara, casa Você não dá mais medo Só quando você vem correndo pra cima de mim Quando você tá paradinha aí, tô de boa Tá muito escuro isso, cara Tá bom Ah, velho, e eu vou ter que entrar num buraco no chão É foda, né, velho Mano, olha esse moleque Como que ele sabe voltar pra casa, mano Não é que entra em todos os buracos que ele acha, cara É impossível, mano É tipo, não Você tá perdido, né Daí você vê um bueiro, né Caralho, deixa eu voltar pra casa Nossa, eu gostei Puta Nossa, que susto imbecil Puta que pariu, eu tinha esquecido Eu tinha esquecido que tinha monstro da água nesse jogo também Nossa senhora Meu fone cusquei Eu também muito susto Eu também muito susto Eu cuspi muito, não sei aonde Será que deu pra ver na câmera? Foi muito nojento Velho, eu tinha esquecido que tinha monstro da água, caralho Tem mais um ali, eu tô vendo Mas eu vou pra cá Nossa, que jogo de caralho Eu tinha esquecido, velho Meu fone voou da cabeça, eu dei um pulo Ó, tem outro cara ali Eu não vou me assustar dessa vez Ponto ou bem Nossa, eu fiquei mole, caralho Meu amigo Eu não vou me assustar duas vezes no mesmo susto Me assustei agora Porque eu tinha esquecido de monstro da água E acabou a minha munição Nossa, como eu sou burro Por que eu não peguei a arma nova que tava cheia de munição Eu me joguei em cima embaixo da água Eu não tô enxergando nada Puta que pariu, liga a lanterna Minha lanterna queimou Puta que pariu, eu sou muito burro Minha lanterna debaixo da água Não, cara, eu caí sem querer Eu não sabia que era embaixo da água Ai, corre Tem um buraco aqui Vai, 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 vai pegar ar Peguei ar? Eu acho que minha lanterna queimou Ai, meu cacete Por que faz isso comigo? Por que eu não dropei essa arma e peguei a nova? Puta, agora eu não lembro pra que lado que eu tenho que ir Ai, eu devia ter deixado Eu acho que é pra lá Meu senso de direção diz que é pra cá Tá muito escuro, velho Esquerda ou direita? Direita porque tem um negócio pra eu respirar Vai, cacete, respira Vai Ai, ai, tá tudo bem É, queimou minha lanterna mesmo Calma aí, gente, enquanto eu tomo café Nossa, mas sério, cara Eu dei um pulo Quando o cara da água apareceu Você não tá ligado, velho Eu cuspi Vê se tu não cuspiu dentro do seu café Eu dei um cuspe que voou não sei aonde Meu fone escapou da cabeça Tá dentro do seu café Ah, meu cuspe dentro do meu café Não tem problema Que nojinho Que nojinho, mano É baba Que nojinho Caraca Que chato ficar Sério, velho, eu dei um cuspi muito monstruoso Será que vai dar pra ver pela câmera? Foi muito nojento, velho Mas eu me assustei muito, você não tá ligado Depois que acabar a gravação, você vê aonde que ele voou Beleza Ai, caramba, tem dois lados Tem pra direita e pra frente Pra onde que eu vou? Direita Direita? Esquerda Pra frente, só tem pra frente e direita Não, foi pra direita Porque o palhaço falou direita Beleza, beleza Achei um local aqui Achei algo Puta, muito labirinto Ah, minha lanterna não queimou É a prova d'água Tá trancada a porta Bom, mas aqui tem um lugar Já descobri que aqui tem um lugar Dá pra eu ir pra cá mais? Não, não dá Deixa eu voltar Pra direita tem uma porta trancada Alguém anota isso aí Porque eu vou esquecer Como é que é? Pra direita, lembra que eu falei? Pra frente ou pra direita? Pra direita tem uma porta trancada Anota aí no bloco de notas, se fazendo por favor Engraçado é que eu não posso acender a lanterna quando eu estou nadando Não embaixo da água, mas fora da água, mas na água Entendeu? Com as pernas na água Entendeu? Com as pernas na água Bom Nossa, bela travada que o jogo deu Achei mais um Ai, vou morrer afogado Ok, cheguei Não sei aonde eu cheguei Cheguei no corredor Opa, que pariu no corredor muito ruim Mano, essa é a música do soldado no fundo Ai, a chave da porta Inventário tá cheio Ai, caralho Caralho, fodeu Fodeu Morri, morri Falou, morri E eu não salvei o jogo Da hora Vou morrer, gente Vou botar aí, né Homem da serra elétrica veio me pegar, caralho E eu Olha onde salvou o jogo Puta que pariu Bom, gente Eu vou cortar pra parte do Homem da Serra Elétrica novamente Porque Eu não vou jogar tudo isso de novo, né Então Bom, gente Chegamos novamente no Homem da Serra Elétrica Agora Eu não vou me assustar Porque eu já sei Eu vou Já usar a seringa E vou dropar Porque eu vou ter que pegar a chave O único jeito De eu pegar a chave É se eu não tiver seringa Então Vamos lá Mano Eu vou ter que pegar e sair correndo na velocidade da luz Peguei, corre Corre, caralho Corre, caralho Olha lá Olha lá Eu já sabia Eu já sabia Eu já sabia Ai meu Deus Ele deve tá atrás de mim Ele tá muito atrás de mim Entra na água Nossa, eu tenho muito medo, cara Eu odeio coisas atrás de mim, cara Calma Ele tá muito atrás de mim Eu odeio coisas atrás de mim, cara O bom é que eu nem ouvi ele gritar dessa vez, cara Eu saí correndo tão rápido Porque eu já sabia que ele ia tá lá Só tá usando o detonador, né? É A próxima coisa que eu vou detonar vai ser tua cara, velho Calma Calma Relaxa Desculpa Me exaltei, velho O cara tá bravo O cara tá nervoso O cara tá nervoso Ah, caralho Porra Eu morri, não devia pra eu salvar o jogo Pera até eu morri pro Homem da Serra Elétrica Ah, velho Eu espero que não tenha mais Homem da Serra Elétrica aqui, cara Senão eu vou ficar muito puro A porta tá destrancada, mas eu tô com receio de ir nessa porta Que louco de merda Ai, mano, os passarinhos cantam O colibri canta Ah, cara Eu tô no fundo do poço De Matusalém aqui E o colibri cantando Brincadeira Colibri cantando Sério, cara Pra mim é um funkeiro que tá cantando Ai, saí Saí do esgoto Saí do esgoto Eu estou em Kirkville agora Minha cidade natal Espero que esteja tudo Minha cidade natal não, né? Meu bairro seria no caso Porque eu já tava Não tem como eu andar uma cidade inteira de esgoto Bom Agora eu só preciso achar qual é a minha casa Cara, agora sim Tá tudo de dia Passarinho cantando Onde é a minha casa? Devia saber onde é que é a minha casa Ah, gravador Amém Eu vou salvar aqui Tô chegando ao fim do jogo Tô sentindo Porque agora eu tô em casa Agora as respostas vão começar Como que o interior do carro tá destruído? Todos os carros estão destruídos É incrível Né? Ninguém tem carro consertado aqui Todos os carros são destruídos Beleza, só preciso descobrir onde é que é a minha casa Deve ser essa casinha rosa bonitinha Não Casinha rosa Tem que ser mesmo Não, eu quero ter uma Que carro aí Cara Que que é isso? Ah, velho Por que, velho? Como que tem monstro na minha casa? Tá errado isso Para! Aonde? É, minha casa... não, certeza que minha casa é a que tá rodeada de monstros, né? Óbvio Então é só... É só eu sair correndo por uma casa rodeada de monstros que deve ser a minha Ali, ó... Essa aqui mesmo Essa é a minha casa Vamos bater uma aposta? Nossa, uma metralhadora Peguei, peguei 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 Não, não é essa Pensei que fosse Ahn... Puta que susto da porra Vai caralho Nossa, eu vou morrer Tô muito fodido Essa é a minha casa Certeza Que que é isso? Nossa, eu nem lembrava da menininha com a tesoura na mão Essa é a seringa? Sei lá que porra é essa? É essa a minha casa Agora eu tenho certeza Não, não era não, mas aquela eu tenho certeza que é a minha casa Mas eu não sei onde é que é a minha casa, velho Deve ser essa que tem um martelo na porta Onde que é a minha casa, caralho? Velho Pô, devia pelo menos ter um mapinha falando Ah, minha casa é a última casa da vila, óbvio Mas é claro que minha casa é a última casa da vila, porque... Eita! O que aconteceu? Ah, mano, tem monstro na minha casa, caralho Menina! Sai da minha casa! Não te dei permissão pra entrar na minha casa Entrou na minha casa, o bagulho vira pessoal Ai, calma Ai, calma Drop essa... Ah, cara Entrou na minha casa Já deixou de ser Brincadeira Tá botando em risco minha família Minha família invisível Porque eu não tenho família, pelo jeito Beleza, deixa eu botar isso aqui Bom... O que eu tenho pra fazer aqui em casa, velho? Tomar um riozinho? Não, não dá Falta café Não tem cafeteira, velho Perdi Quebrou Vou pro quintal Quintal de casa Não entendi o que eu vim fazer Ai, ai, bebê que explode de cabeça Nossa, bicho torto, velho Parece uma torreta Agora que eu percebi Agora que eu percebi Agora que eu percebi no claro Beleza, eu entrei Aquela é a minha casa? Acho que aquela não era a minha casa Eu simplesmente usei pra cortar caminho Eu sou muito trombadinha Porra Tem um misto de todos os monstros do jogo Ai, eu ouvi barulho Na floresta Cara, eu to ouvindo barulho da floresta Ai, olha lá Eu to falando Da onde? Ah, velho Eu não vou te matar, velho Você falou Você demora muito pra morrer E aí? Aí fudeu, né? Ai, tem mais uma, hein? Beleza Pega essa arma Beleza Não precisava nem usar a lanterna na mão Agora porque tá claro Ai, seringa, seringa, seringa Dropa essa porra E pega a seringa E usa a seringa Porque você já tá morrendo Mano, eu não chego em casa Eu não chego em casa Eu to desde o começo do jogo Tentando chegar em casa Ai, velho Ali é a minha casa Certeza E esse caminhão aqui de bombeiro, velho? Ahn... Resistance Chance Como é que é? Da hora Tá escrito nele, velho Isso Dá uma explorada aqui, né? Não dá pra eu dar uma explorada Nossa senhora Que rolo, né? Bom, eu não sei, cara Esse moleque aqui, ele é muito... Ele tem um senso de... O moleque é um GPS humano Nossa Nossa Sério, cara Não é brincadeira não esse rapaz Você não se perde com ele Se você for Mas se também Se alguém pedir Pedir... Por favor, como é que eu chego na rodovia 23? Ele vai falar Mano, você pega Terceiro esgoto à esquerda Moleque... Ele anda... Ele não anda de metrô, velho Ele anda por esgoto Ele anda por esgoto Velho, você não tem noção De quantos esgotos Eu passei por esse jogo Pra chegar em casa Esse rapaz Não é normal Chegue em casa Achei minha casa Eu vou entrar pela janela Eu espero que minha mãe esteja bem Cheguei, cheguei em casa Finalmente Cheguei em casa Minha bicicleta, caralho Que saudade da minha calóide Nossa Quantas marchas? É... Oito marchas Eu pensei que eu fosse ter que entrar pela janela Porque a janela tá aberta Mas acho que é pela porta mesmo Pela porta Pela porta Super... Anormal Mas cara, não sei, né velho Esse jogo Eu tô gritando Mãe? Mãe? Onde está você? Mãe? Querida Cheguei Mãe? Mãe? Cara, é minha mãe Caralho Eu preciso da mamãe Mamãe Cadê minha mãe? Ah, é um gravador Eu não ligo pra minha mãe Contanto que eu tenho um gravador em casa Mãe? Mamãe Minha mãe foi sequestrada Caralho Ah, ela tá dentro do armário Ela tá de rua Ah não, não tá não Tá embaixo da cama É uma mãe Não, não tá não Também, caralho Mano, minha mãe tá me zoando Vê se tem bilhetinho na geladeira Eu não tenho geladeira acho que em casa Cheguei no meu quarto Vamo ver, vamo ver Peguei... É, tem um bilhetinho Um bilhetinho não Um livro completo escrito Vamo ver Vamo ver Eu acho que esse... Eu tô coligindo em pessoa... É, eu ia falar isso Que é o livro que eu escrevi Eu tô escrevendo o livro com uma arma na mão Ok, e tô com o meu bigode mexicano Não é bigode... Eu acho que você vai dar um tiro na sua... Eu me matei! What the fuck, man? Capítulo 8 Capítulo 8 Minha vida termina aqui Entendo Calma, calma Até agora eu não tô entendendo o jogo ainda Porque... Eu começo... Agora eu lembrei Aqui é o começo do jogo Aqui é o começo do jogo Eu lembro Calma, deixa eu pensar um pouco gente Eu preciso entender o jogo Eu lembro que começa... O jogo, se eu não me engano Começa aqui Ou quando eu sou atropelado Eu não lembro direito quando começa o jogo Aí, se eu não me engano O jogo começa aqui Eu com uma câmera na mão Tenho certeza É, você sendo atropelado É Daí eu começo aqui Eu começo o jogo no meu quarto Aqui é o meu quarto De acordo com os meus calços Daí eu tive um flashback Tem alguém... Alguém... Puta que pariu Eu não tô gostando desse lugar, caralho Tem um monte de gente Pendurada pelo pescoço Esqueci como é que se fala isso Em 4K Puta que pariu Eu não tô gostando desse jogo mais Ai, meu cacete Para Ai, caralho Para Nossa, eu não sei onde é que eu tenho que ir E aí? Eu tenho que pular, racho Yes, eu tinha que pular Minha lanterna não funciona aqui Não domina nada Ok, eu tô muito perdido Eu não sei pra que lado que eu vou Gente, frente, direito ou esquerda? Direito Direita? Ah, ele ganhou Desculpa Ah, eu não quero ir pra frente mais Eu vou cair Eu vou cair Putz, eu vou ser obrigado a ir pra frente Eu morri Quem foi o filho da puta que falou direita, mano? Foi o sistema Eu falei pra frente Eu falei pra frente Eu falei pra frente Agora eu vou ter que... Rejogar Bom, vamo lá Tá bizarro isso Eu não gosto de coisa bizarra, cara Tá parecendo Silent Hill Beleza Beleza Aqui eu pulo, eu lembro Beleza Então Então, é... Eu tive um flashback Deu escrevendo aquele livro que o doutor pediu Eu vou pra frente agora Deu escrevendo Pra frente E... Não é possível ir Deve ser pra esquerda É o único lugar que sobrou É, pra esquerda mesmo Eu devia ter mais cuidado É só ir com calma que não morre Tem que pular? Tinha que pular Ok, pra trás Pra trás é o único caminho Eu tenho que pular? Tem, eu acho Nossa, tá muito bizarro Nossa, tá muito bizarro isso Bom, eu estava esqueci Bom, então Eu tive um flashback Deu... Escrevendo aquele livro que o doutor pediu Daí eu me matei, né? E agora... Ai, eu vou morrer! Não, não! Puta, eu morri Ai, caralho Deu um soco no teclado sem querer Desculpa Bom, lá vamos nós todos de novo Tem alguém dança aí